maior ou menor velocidade. Tudo isso princípios da física mostrados com bastante prática. Esse é justamente o objetivo aqui da feira, mostrar que física não é coisa de cientista maluco não. Olha só o que o Murilo vai mostrar pra gente também sobre as rodas. Tem o nitrogênio líquido, mostra pra gente Marina, por favor, o nitrogênio líquido, essa fumacinha que sai que é bastante interessante também. Olha só. É, pra não fazer em casa, né? Porque tem coisa aqui que é perigosa, olha só. Olha só. Alta tensão. Só quem sabe fazer é quem tem realmente conhecimento teórico da coisa. E quem vai mostrar pra gente é o professor de física da UNB, Cássio Lanangeiros, que é também coordenador aqui nesse programa. Como é que é? O que é isso aqui, Cássio? Bom dia. Bom dia. Então, esse aqui é um experimento que ele tem sua origem num físico chamado Tesla, que montou essa bobina, que tenta gerar altas tensões. Quer dizer, a partir de baixas tensões, você consegue fazer com que nesse ponto se acumulem altas tensões e a alta tensão acumulada é capaz de gerar efeitos que são muito interessantes, como, por exemplo, acender essa lâmpada fluorescente sem que haja nenhum tipo de contato elétrico. Eu tenho uma alta tensão que rompe a rigidez dielétrica do ar e é capaz, então, por exemplo, de fazer com que surjam esses pequenos raios, mostrando que a eletricidade é, quando dominada, e, portanto, esses experimentos não devem ser feitos em casa, eles são feitos aqui de maneira controlada e didática, a gente pode acessar bastante informação que é parte da nossa cultura, como é o caso do mundo da eletricidade e do magnetismo. Não fazer em casa e também vir aqui para aprender, né? É aprender brincando. A intenção é essa, que as pessoas venham e, no diálogo público, a gente possa trabalhar a ciência, sobretudo sob uma perspectiva cultural. Essa é a nossa intenção. Não é a do entretenimento, é a do conhecimento, do diálogo, na perspectiva de que física e ciência também é cultura. Muito obrigada pela entrevista e boa semana para vocês. Muito obrigada. Liliane, é com você. O que você ganhou? Tá ganhando flor, hein, Marina? Tá certo. Tchau. Fenômenos científicos podem ser vistos em mais de 600 cidades do país durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Aproximar o tema do cidadão comum também é o objetivo da Mostra Ver Ciência, que atrai a curiosidade dos estudantes com vídeos e oficinas. O sabor da TV é a consistência dos assuntos de ciência e tecnologia. Com essa combinação, a Mostra Internacional vê ciência atrai jovens e crianças para um verdadeiro festival de programas de televisão. A ciência é o grande patrimônio da humanidade porque ela é o depositário do conhecimento que a gente vem acumulando durante séculos. Eu acho uma oportunidade muito interessante, até porque você conhece que não é só o Brasil que recebe essas coisas, que é o mundo todo que tem que receber. São 75 programas de TV, 20 nacionais e 55 estrangeiros, a maioria inéditos no Brasil, produzidos por emissoras e produtoras de 20 países, entre eles, França, Japão, Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. A TV pública inglesa BBC participa da Mostra desde 1994 e este ano trouxe o documentário Planeta Terra, que levou seis anos para ser feito. A série bateu recordes de audiência na Europa e nos Estados Unidos e em setembro ganhou quatro troféus Emmy, a mais importante premiação de programas televisivos do mundo. A mostra, não só aqui no CCBB Rio, mas no CCBB Brasília e em mais 24 capitais, estão acontecendo mostras ver ciência relacionadas à temática da Terra, que é o tema central da semana. Então, a série Planeta Terra e toda uma programação especialmente selecionada sobre estes assuntos, sobre essas questões, crescimento global, mudanças temáticas, a perspectiva das biodiversidades, é isso que a gente está tratando com muito mais atenção ao longo da primeira semana da Mostras. A ideia surgiu quando José Renato, com um amigo jornalista que trabalhava na produção do Globo Ciência, quiseram comemorar dez anos do programa. Em contato com o maior centro de audiovisual científico em Paris, tiveram acesso a programas de todo o mundo. E hoje, já estão na décima terceira edição da Mostra. Se divertir e também ficar intrigado, ficar desejoso de saber mais. A gente quer ser muito isso, um grande aperitivo. É isso que a televisão também, ela não é necessariamente um instrumento de ensino. Ela é muito mais um instrumento de estímulo ao aprender. O que a gente quer muito é isso, é ver ciência para saber mais sobre ciência. E quem sabe fazer ciência mais tarde. Ao final de cada sessão, o entusiasmo dos jovens aprendidos. Eu achei muito interessante, ia conscientizar a dor. Eu não sabia que tinha medo, não sabia. Eu sabia que tinha mais cima, não sabia. Que a gente tinha mais, 50 anos ia ficar tudo pior. Não sabia, eu não fazia a menor ideia. Você vai mudar alguma cor ainda hoje? Vou, vou tentar conscientizar as pessoas. Acho que não dá. Eu quero viver nesse planeta, não quero mudar para Marte. Eu achei que esse filme vai ajudar as crianças, as adultas a diminuir o aquecimento global e o efeito estufa. E também, na nossa escola, a gente vai fazer um trabalho sobre reciclagem, para aprender a diminuir a população. Então, a gente crescer, para saber nossos filhos, nossos netos. Além da oportunidade de assistir aos filmes, que são gratuitos, os jovens também participam de oficinas de matemática, que ajudam a compreensão da disciplina. E você acha que uma oficina como essa ajuda você a entender a matemática? Ajuda. Por quê? Ah, porque a gente faz cálculos. Fica mais fácil? Fica, a gente vai aprendendo. Facilita, né? O pensamento. Eu acho mais interessante, porque aqui tem jogos, brincadeiras, já na escola nem tanto. E aí facilita. É, como é fácil. Infelizmente, a matemática é vista como um bicho papão, quando na realidade não é. E essa maneira nova de ensinar matemática, que é a educação matemática, ela possibilita, principalmente nos adolescentes, que eles tenham uma visão melhor da matéria e que eles aprendam brincando. Desenvolve o raciocínio, o pensar, que as pessoas acham que essas duas habilidades só são necessárias na matemática. Mas não, a matemática é uma ferramenta. A matemática está aí para ajudar a ciência toda. O adulto, as crianças, os jovens, dos 12 aos 120. Está valendo. Sessões gratuitas em todos os lugares. Em todos os lugares. Públicas e gratuitas. Portanto, todo mundo está convidado. Com certeza. E mais informações você consegue na internet. Dersciencia.com.br A mostra acontece simultaneamente no Rio de Janeiro e em Brasília até o dia 14 de outubro. Depois segue para São Paulo, Paraná e Espírito Santo. Quem passar pela feira de São Cristóvão de hoje até domingo vai encontrar, além de diversão, muita informação científica. É que para comemorar a Semana de Ciência e Tecnologia, uma tenda com exposições e experimentos foi montada no pavilhão. Voltamos a falar com o recórter Maurício de Almeida, que está lá na feira de São Cristóvão. A tenda acabou de ser inaugurada, não é isso, Maurício? É isso mesmo, Davi. Acabou de ser inaugurada pelo ministro da Ciência e Tecnologia, que está aqui ao meu lado e vai dar mais detalhes sobre essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu vou conversar com o ministro Sérgio Rezende. Ministro, a importância dessa semana é despertar esse gosto pela ciência nos jovens. O Brasil é um país que tem uma tradição muito pequena na área de Ciência e Tecnologia. Isso porque só nos últimos 40 anos nós começamos a formar nossos pesquisadores, mestres e doutores e a ter pesquisa de verdade nas universidades. Então essa pesquisa ainda é muito concentrada em alguns setores. O sistema empresarial quase não faz pesquisa. Então não há uma tradição no Brasil de ciência, de empregos para pesquisadores. Obrigado.